De 26 de agosto a 3 de setembro será realizada a 46ª Expo Inter aqui no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. E nós estamos acompanhando aqui na casa da Emater toda a equipe que está realizando a montagem e organização do espaço. Rodrigo Sasso, o que a Emater está preparando para essa edição? Bom dia, Helen. Aproveitando o dia de sol hoje, estamos a plenos trabalhos aqui organizando o nosso espaço. A Emater este ano traz o tema da inovação e tecnologias em busca da sustentabilidade e da sucessão rural. E para isso, então, estamos organizando 20 temáticas aqui dentro do espaço da casa da Emater para receber o público durante os dias da feira. Então, estamos com as equipes a plenos trabalhos hoje, aproveitando essa semana ainda que antecede a semana final da feira, para deixar tudo em ordem aqui para receber o público. É uma feira sempre muito esperada, muito aguardada, de muito movimento de público. Sucessão rural sempre é um tema aqui muito importante também, né, Rodrigo? E é importante também a gente destacar que é um trabalho que começa muito antes da feira, né? A gente vê aí toda a equipe mobilizada e vários colegas aí mobilizados para que tudo saia dentro do esperado. São dias de muito trabalho que vêm pela frente também. É isso mesmo. A feira, ela começou mesmo em janeiro para nós, né, com a formação do grupo de trabalho. Então, a gente vem trabalhando desde lá, fazendo os ajustes, definindo como vai funcionar as temáticas, a questão da convocação dos colegas e a própria estabelecimento, né, do que nós queremos mostrar nesse espaço. E esse ano, o tema, ele é um tema bastante urgente. Então, todas as temáticas, elas vão estar, vamos, de alguma forma, conversando com essa temática da sucessão. Então, nós, por exemplo, aqui no espaço central, nós teremos uma temática que vai envolver a questão dos públicos da ATERS. Então, todas as questões que envolvem agricultores familiares, pecuaristas, quilombolas, indígenas, assentados da reforma agrária, eles vão estar dialogando, então, com essa ideia da sucessão. E para isso, precisa, né, que os nossos colegas do campo comecem a pensar isso bem antes, para que, durante a feira, a gente consiga trazer algo que tenha um significado e seja significativo, então, para mostrar para o público. Então, o espaço aqui vai permitir a interação, né, teremos mais de 140 técnicos envolvidos nesse ano na execução da feira. Então, o pessoal que vir aqui no nosso espaço vai estar bastante, vamos dizer assim, vai ter coisas bastante interessantes e bastante didáticas, assim, para ver.